Grande momento! Linha de Geek na área, e aí galera, tudo legal com vocês? Zero novidade, o óbvio aconteceu, ou vocês achavam que teria um outro diretor pra dirigir o Superman que não fosse o James Gunn? Você acha que o James Gunn realmente, como CEO ali da DC Studios, iria perder a grande oportunidade de ter o Superman no currículo Vitae dele? É claro que não, né? Então, nós temos aqui confirmado, James Gunn será o diretor de Superman Legacy. É, você trabalhar com o Superman é outra coisa. A gente já falou aqui, uma coisa é você fazer o Guardiões da Galáxia, o Esquadrão Suicida, até também ele teve envolvido também na série, né? Um pouquinho na série, no Pacificador, mas aí é outra coisa, aí a gente tá falando do Cabeça de Chave. E é isso que faz com que a gente esteja mais certo ainda quando fala do Cabeça de Chave, porque... É o dono, né? Eu vou falar assim, deixa que eu... Não, quando eu falo do Cabeça não nesse sentido, eu digo assim, quando você tá trabalhando com o herói de prateleira B e C, D, que a turma não conhece muito, a pressão é outra. Isso. Quando você coloca 10 de time grande, o grande público, a grande torcida vai esperar muito de você. Então é outra coisa dirigir, vai, Esquadrão Suicida, Guardiões da Galáxia, Pacificador, outra coisa é você tá na linha de frente do Superman. E aí que eu entro no que a gente tá falando muito aqui, no Superman pós-DC, pós-DC Esculhambada, a gente não sabe como essa... Essa pós-DC Esculhambada também, mas vamos focar no presente. É, ainda não começou. É, pós-DC Esculhambada e pós-demissão bizarra do Henrique Cavill. É. Então você já vem ali com andares de dificuldade, degraus de dificuldade. Esse Superman não vai ser fácil. Não. E o James Gunn tem que prestar... Assim, ele não é burro, né? O James Gunn não é burro. Então ele sabe que esse Superman, ele vai ser o cartão de visita desse multiverso todo. Perfeito. Sempre foi, né? E assim, é o famoso quinto pênalti, esse Superman. Não pode errar. Porque se você erra, você compromete 90% do trabalho à frente. Então, beleza. Quero dirigir o Superman. Bate o pé, legal. Isso também mostra confiança. Mostra que o cara, não, eu sei como fazer esse Superman. Beleza. Então faz aí. Mas faça bem feito. Porque a cobrança... Por exemplo, eu acredito que, dadas as consequências, a cobrança desse Superman do James Gunn vai ser muito maior do que o Homem de Aço do Zack Snyder. Com certeza. Eu acredito que sim. Se bem que eu acho que o Homem de Aço é ótimo. O Homem de Aço tinha o hiato. Tinha, tinha o tempo. O Superman do Brandon Roof foi em 2005. Sim. Era o... Como é que era? O retorno. O Superman e o retorno. O Return. Eu não achei ruim o filme, mas sei lá. Não, não é ruim. É bem legal. Bem estilo Superman clássico. É que o... O Lex Luthor, ele me irrita um pouquinho do cinema. Ele me irrita um pouquinho. No quadrinho, ele tem muito mais bagagem. Tem vários Lex Luthor do quadrinho. Mas o Lex Luthor também do Batman vs. Superman me irritou muito. Então, assim, é um desafio muito grande. É o cara que tá falando pra tropa, segue o líder. Ele está sendo o líder, James Gunn. Ele falou, eu vou dirigir. Deve ter falado muito antes. Eu quero fazer o Superman. Então, que faça direito e boa sorte. Mas a gente vai estar aqui, hein? É, mesmo porque, André, olha só. Ele é o cabeça. Ele é o CEO, mas ele também é diretor. Né? E ele sabe dessa responsabilidade. Ele sabe da importância que é o Superman pra esta nova trajetória da DC. Então, eu acho também interessante ele assumir essa responsabilidade. Ele tá batendo no peito e falou, deixa que eu vou dirigir. Tem também uma, se você olhar por uma outra ótica, ele não está com tanta confiança em outros diretores. Tem também o ponto dele se garantir e falar, meu, já que eu sou o CEO, deixa comigo que eu me garanto neste Superman. Eu acho legal, acho válido, mas também corroborando com a linha de raciocínio de que ele ainda, ele nunca colocou, nunca apresentou um trabalho de um cabeça de chave. Então, são inúmeros desafios e também tem uma história interessante nessa direção do Superman que a gente vai trazer nesse vídeo. Mas primeiro, galera, se inscreve no canal pra ficar legal. Triple C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas disponíveis na lojadalinhagem.com. Se inscreve no nosso canal no Rumble, somos mais de 3 mil inscritos. Agradecendo a todos vocês que têm ajudado a Linhagem Geek com o Pix. De coração, muito obrigado. Se vocês quiserem fazer a sua colaboração, chave Pix e QR Code na tela. E agora um recado pra você que está insatisfeito com a sua vida profissional, está se sentindo perdido, está desmotivado, chega no domingo, bate aquela bad da segunda, não gosta da sua empresa, mas sente que tem alguma coisa dentro de você, que você acha, o seu propósito. Mas é assim, galera, ó. Vamos lá. Pra você conseguir quebrar esta situação onde você está, você precisa se preparar. Então a gente vai apresentar pra você um curso chamado Empresários Digitais. O curso Empresários Digitais é mentorado pelo professor Júnior Silveira, com mais de 10 anos de experiência na internet, multipremiado pela plataforma Hotmart, pra qualquer profissão. Se você tem uma especialidade e você sabe, você sente que você é capaz de ganhar dinheiro com isso, o curso Empresários Digitais é perfeito pra você. Você vai aprender sobre copyright, funil de vendas, tráfego pago, produção de mídia, como se tornar um afiliado, como construir um curso pra você vender na internet. O seu curso. Tudo isso 100% online, com mais de 130 aulas. E aqui a gente vai dar aquele benefício pra você, onde você vai digitar no cupom Linhagem, Linhagem, e vai ganhar mais de 100 reais de desconto. De 12 vezes de 47 reais, por 12 vezes de 38 reais e 50 centavos. Então o link aqui na descrição leva você para o curso Empresários Digitais, não perca tempo e mude de vida em 2023. Isso aí é verdade, né? Porque a gente estudou bastante antes de abrir a linhagem. Exatamente. E a questão legal é a renda extra, porque as pessoas... E muita gente pensa, né? A internet não é pra mim. Tem muita gente que fala isso. Eu já tô velho. Eu já tô velho, internet não é pra mim. Mas não é dessa forma. Você pode ter uma renda extra de vários, vários jeitos. Como o Gabriel falou, você pode ir com curso, pode fazer curso. Eu tava falando pra ele, né? Que aqui no nosso roteirinho tem marceneiro, tem mecânico. Se você faz vídeos rápidos de trabalhos ali na marcenaria e na mecânica, você gera um conteúdo infinito. Exatamente. E aí você consegue trabalhar de várias formas. E o professor Julio Silveira, aliás, um grande abraço pra ele. Ele fala sobre todas as formas que você pode ganhar dinheiro com a sua profissão. Um passo a passo, um passo a passo completo. Então assim, a tua profissão, você pode sim gerar dinheiro. E pode não ser a tua profissão. Você pode ser bom de desenho. Você pode ser bom em jogo. É. Entendeu? E você trabalha no banco. Exatamente. Então você pode potencializar algo. Claro, você não desiste do banco. No exemplo do Gabriel. Mas você potencializa algo que pode virar a ser a sua renda principal. Então é muito importante você prestar atenção nisso. E para de dar desculpa que a internet não é pra todo mundo. Dá pra ganhar dinheiro em qualquer profissão se você trabalhar direito. E agora eu vou dar uma dica da Brasil Paralelo. Que em parceria aqui com a linhagem vai dar um desconto de 50% pra membro. Quanto? 50% pra membro. Você sabe muito bem da qualidade da Brasil Paralelo. Toda hora eles estão vindo com novidade. Vai vir filme aí. Vai vir filme da Brasil Paralelo. Então você fica esperto. 50% de desconto nos planos básico e intermediário. E acesso total. Recentemente a Brasil Paralelo lançou um novo documentário original. Bombástico. Cheio de verdades e informação. Que é a direita no Brasil. O Brasil Paralelo fez um estudo. Colocaram vários personagens pra lavar a roupa suja da direita. Vendo o que acertaram e o que erraram. Desde 2013 até o famigerado 8 de janeiro de 2023. Um documentário muito legal. Um diagnóstico sobre a direita no Brasil. Além desse documentário. Somente este ano a Brasil Paralelo lançou. Brasil Raiz com Rasta. Varig. A Caixa Preta do Brasil. Esse é muito bom. Esse é muito bom pra você ver. Como o Estado pode tomar conta de uma empresa bastante lucrativa. Nicarágua, Fantástica Fábrica da Sanidade e Guerra do Vietnã. A Brasil Paralelo é uma máquina de documentários. É uma máquina de conteúdo. E conteúdo de qualidade. Então não se esqueça. 50% de desconto. Torne-se membro da Brasil Paralelo. E não perca essa oportunidade. Então vamos falar sobre James Gunn e seu Superman. Oficializado na direção de Superman Legacy. James Gunn explicou porque tomou esta decisão. Especialmente após ter recusado a oportunidade há alguns anos. Eu não sabia dessa informação. Que ele tinha recusado o convite para dirigir o Superman. É, o James Gunn é roteirista, né? Ele veio, se eu não me engano, ele começou a carreira dele como roteirista. E foi galgando muito bem. Até chegar num dos grandes nomes da Marvel. Para dirigir o Guardiões da Galáxia. É um cara que está na área. É um cara na área mesmo. Mesmo. Entendeu? Ele está na área cinematográfica e na área de super-heróis. Ele já fez bastante trabalho. Já deu para sentir muito bem. Como é que são as coisas ali. Agora, se ele está pronto para um Superman. Superman, só o filme vai dizer mesmo. Porque esse Superman, eu já estou ansioso. Só de falar desse filme, eu já fico ansioso. É, eu fico ansioso. Eu quero saber já quem vai ser o Superman. Logo mais vem. Agora, essa aspas aqui do James Gunn. Sim, estou dirigindo o Superman Legacy. Que será lançado em 11 de julho de 2025. Save the date. Meu irmão Matt me disse que quando viu a data de estreia, começou a chorar. Eu perguntei por quê. E ele respondeu. Cara, é aniversário do papai. E eu não tinha percebido. Declarou no Twitter. Novamente, aspas. Perdi meu pai há quase 3 anos. Ele era meu melhor amigo. E ele não me entendia quando criança. Mas apoiou meu amor pelos quadrinhos. E meu amor pelo cinema. E eu não estaria fazendo esse filme agora sem ele. Continua. Foi um longo caminho até este ponto. Me ofereceram Superman há anos atrás. Inicialmente disse não porque não tinha uma maneira única, divertida e emocional que desse ao Superman a dignidade que ele merecia. Acrescentou. Eu gostei desse trecho. Ele trouxe para o emocional para dar uma cativada na galera. Trouxe aquela história da minha vida. A história da minha vida. Todo mundo passou por dificuldades. Todo mundo tem uma história emocionante. Todo mundo. Dificilmente a gente generaliza, mas todo mundo tem. E aí quando você toca nessas histórias, principalmente trazendo família, trazendo pai, a gente se comove. Mas independente disso da relação dele com o pai dele, o que vai valer é o Superman. Exatamente. Não vem com um discursinho que tem igual o Oscar. A gente respeita a história. É legal você contar a história. Mas historinha triste não me comove. Principalmente a mim. Não me comove historinha triste. Então, beleza. Eu acho isso ótimo. Você ter todo... Você ter um projeto que, sei lá, te traz emoções de dentro. É. Legal. Mas esse Superman... E digo mais. Esse Superman, ele pode representar a carreira do James Gunn nos próximos cinco anos. Perfeito. Perfeito. Ele pode representar... Ele sabe disso. Porque você pode ficar marcado... O Joel Schumacher é marcado até hoje pelo Batman e Robin. É verdade. Entendeu? Então, você pode ser marcado o próprio Ryan Reynolds. Até hoje, zoa com o Lanterna Verde. É. Entendeu? Nos filmes até com o Deadpool. Então, um filme de um grande sendo um fracasso, você vira uma chacota. Então... E o próprio David Ayer virou chacota por causa do primeiro Esquadrão Suicida. Exato. Então, assim, são vários exemplos. O Jared Leto com o Coringa. São vários exemplos. Então, assim, ele tem que estar muito, mas muito atento na força desse Superman. E agora, claro, que nós temos toda a internet voltada pra isso. A partir do momento que iniciar... Quer dizer, já iniciou o projeto do Superman. Aí a gente tem aquele... Aquela época que eu falo pro Gabriel nos bastidores. É a época que eu gosto. É a época da expectativa. Porque aí fica a expectativa do ator. Aí escolhe o ator. Aí vem a identidade visual. Aí depois vem... O traje. Aí vem o traje. Aí vem o pôster. Aí vem a história. Aí vem a sinopse. Aí vem o teaser. Só não pode vir a lacrate, né? Então. Porque é o seguinte, James Gunn... É, então. Aí que tá. Esse é o perigo. Cara, você pode, tá? Eu não tô falando que eu quero que isso aconteça. Mas é assim, ó. Presta atenção. Escuta a linhagem. Eu acho que a linhagem tá chegando nos Estados Unidos, viu? Que já tem até ator concordando com a gente sobre The Last of Us. James Gunn, cara, você pode lacrar na Supergirl. Você pode lacrar... Novamente, eu não tô falando que eu quero, tá? Mas entendam o raciocínio. Você pode lacrar no Critter Commandos. Você pode lacrar em qualquer coisa que você vai fazer neste projeto de 10 anos. Mas se lacrar no Superman, acabou, tá? É, aí... Acabou. Aí você imagina, já que você citou essa questão da lacrate, você imagina... Você como diretor, pega o Superman... Pra você. Fala assim, não, o Superman é meu, eu que vou dirigir. E aí você tem a indústria toda. Não, você vai ter que fazer isso aqui, vai ter que fazer isso aqui. Vai ter que atender a agenda de uma forma. Será que se ele quiser concorrer ao Oscar... Então, aí que tá. Você sabe o que é um bom filme. Você sabe como é. Você não precisa de interferência política pra fazer um bom filme. Só que agora, como é que fica? E se ele falar não, os caras vão esculhambar ele? Porque a cultura pop tá polarizada de qualquer jeito. Então, ou você escolhe o quê? A sobrevivência. James Gunn não é mais nenhum rookie, né? Não é nenhum novato. Então, você escolheria o quê? Não, eu vou fazer o Superman. Eu vou canalizar toda a minha energia nesse Superman. E não vou pensar em nada. Só no personagem. Ou você vai dar uma brecha e piora o teu filme. Então, essa é a escolha que vários diretores de Hollywood vão ter que enfrentar. Até chegar o momento que vai acontecer, que um diretor vai vir a público e vai falar. Não. É meu filme. Eu que mando. E acabou. Não vai ter lacrate nem nada. Só tô esperando. Mas vai ter esse diretor. Porque a gente já falou aqui das regrinhas do Oscar. Tem que ter gente até na equipe, hein? Isso. Tem que mexer até na equipe. Então, beleza. Vamos aguardar aqui. O James Gunn, eu tô ligado que é da turma. Mas aí, ele sabe. O pessoal do meio, principalmente com essa experiência do James Gunn, sabe muito bem que se você colocar qualquer elemento fora do universo do Superman, você estraga o filme. Agora, você imagina a cabeça, a dualidade do cara. Porque o Superman é o filme da carreira do James Gunn. É. É o filme da carreira. Tem Madrugada dos Mortos, tem Guardiões da Galáxia, mas nada é o Superman. Então, o James Gunn, ele precisa entregar um filmaço. Madrugada dos Mortos, não é do Zack Snyder? Ele participou de alguma forma, não lembro se ele foi produtor ou se ele foi roteirista, mas ele já participou. Ele tem uma cancha, o James Gunn. Mas, sendo diretor do Superman, é outro plano. E ainda mais, ainda mais, vindo este Superman depois de um Superman do Henry Cavill, que foi praticamente o concur, nunca generalizando, praticamente. E o filme do Homem de Aço é... Do Superman é a essência pura do Superman, tá? Eu torço, novamente, quem está acompanhando os vídeos da linhagem falando sobre ADC, sobre as expectativas, vocês podem reparar que a gente não está profetizando Apocalipse. A gente entende, a gente fez até aqui uma resenha de todas as séries e os filmes individuais. Então, a nossa torcida, sempre vamos torcer para Superman e sempre vamos torcer para ADC. Sempre. Agora, se começar com mensagenzinha, com acenozinho, principalmente no Superman, meu amigo, você já sai perdendo, tá? Você vai sair perdendo. Tem uma última aspas aqui, ó, do James Gunn. Então, há pouco menos de um ano, encontrei um jeito de entrar, de várias maneiras, centrada na herança do Superman, como seus pais aristocráticos kriptonianos e seus pais fazendeiros do Kansas informam que ele é as escolhas que ele faz. O Superman, ele é muito odiado porque é uma questão muito óbvia. Por causa da semelhança, né? Aquela semelhança, né? É a história do Messias, e é muito parecido. E ainda, para piorar, os pais adotivos são fazendeiros. O agro é pop. É, o agro tem. Muita gente que acha que o agro é outra coisa. Então, o Superman, ele é odiado por muito disso. Só que aí, você tem que manter aqui... Aqui, eu gostei desse texto dele. Porque ele falou da herança do Superman. Isso. O Superman tem uma bela de uma herança, uma bela de uma mensagem que não precisa de nenhuma mensagem atual ou nova para saber o propósito do Superman. É um personagem difícil, não acho fácil trabalhar com o Superman. É complicado. Eu passaria várias madrugadas em Claro, analisando várias HQs. Porque no cinema é outro ritmo, é diferente. Você tem que adaptar algumas coisas. E assim... Mas é um personagem muito forte que pode levar o James Gunn para o céu ou para o inferno. Exatamente. Ou é fracasso ou é sucesso. Não tem meio termo, não tem sapatênis. E o Superman, você... Na direção, claro, longe de mim dá alguma sugestão disso. Mas assim, Superman para o cinema, você tem que trabalhar com grandiosidade. Cenas grandiosas. O que o Zack Snyder fez no Homem de Aço, principalmente... Principalmente no treinamento dele para voar. Cara, para mim é uma das melhores cenas da história dos super-heróis. Mas é o Superman aprendendo a voar com o Hans Zimmer. Ainda sublinhando. Sim. E depois o Superman lutando contra o Zod, lutando contra aquela... O Homem de Aço, ele é muito grandioso. É. E Superman, você tem que trabalhar com grandiosidade. Não dá para ser uma coisinha... Ai, Superman salvando assalto a banco. Entendeu? Tem que ser muito grandioso. E a gente torce para que seja realmente um filme do nível que Superman merece. Galera, eu quero que vocês coloquem aí a opinião de vocês em relação a esta informação. James Gunn dirigindo o Superman. Muito obrigado por chegarem até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal para ficar legal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.